Anel Rodoviário de Belo Horizonte BR 262 A 600 metros, mantém a esquerda na rotina aderroviária do viário 6º-AZNPR 262. Atenção! Radar fixo à frente. Permite de 70 km por hora. Já rodamos 830 km. Mantém-se à esquerda na rotina aderroviária do viário 6º-AZNPR 262. Voltando 452 km para 1.039 km rodado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.